Agora vem pra cá, bom dia! Bom dia, menina! Vamos dar bom dia pra esse outro querido, toda segunda tá aqui. Tudo bom? Bom dia, bom dia a todos. Trazendo energia boa pra gente. Bom dia, produção! Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Passou bem o fim de semana? Sim. Você tem beijo pra mandar também? Tá cheio de aniversariante hoje, né? Tenho, tenho muitos beijos pra mandar. Hã? Quero mandar um beijo aí pra toda a minha família, que sempre tá me assistindo, o pessoal tá falando bastante. Além da mãe, também beijo. Além da mamãe, mamãe, beijo, saudade de você. Muito bom. E eu quero deixar um beijo pra aniversariante especial, que é a minha querida amiga, irmã de alma e de tantos anos, que é a Pati Marques, a Patrícia Marques. Patrícia Marques, uma querida. Patrícia Marques, um beijo pra você, muita luz, felicidade, anos de vida. Ela mora lá perto. Mora, né? Ela mora lá perto. Vizinha, parabéns. E ela é tudo de bom. É canceriana, com acidente em câncer, acho que com a lua em câncer, ou seja... Nossa! Canceriana ao cubo. Ao cubo. Meu! Isso é um negócio incrível, né, cara? Uma sensibilidade absurda, que bom. É verdade. Falando nisso, o que a gente vai sentir essa semana, com a lua, com os banhos? Conta pra gente aí. Vamos lá. Tem que aproveitar, porque é o seguinte. Aqui, até eu tava falando com o Mateuzinho, meu querido Mateuzinho, a lua é a minguante convexa, ou seja, ela está começando a entrar na fase minguante no seu centro. Tá. E ela é muito positiva, inclusive, porque ela vem limpando algumas coisas que foram deixadas através da energia da lua cheia. Então, existe um banho aqui. Eu coloquei esse banho, é interessante fazer com as três ervas, tá? Arruda, eucalipto e citronela. Aí você ferve tudo, mesmo esquema. Ferve tudo, toma um banho, coa, toma banho do pescoço pra baixo, após o banho de higiene. Higiene. Não precisa colocar aquela coisa, aquela bacia imensa, não. Uma panelinha, ferve pouca água, entendeu? Deixa bem concentrado, pode misturar com a água do chuveiro, não tem problema nenhum, tá? E aí eu coloquei um cristal aqui também, uma pedra preciosa, né? Que a gente chama de pedra preciosa, pra essa semana, que é o olho de tigre. Olho de tigre, tá. Que é linda, né? Linda. Nossa, eu adoro isso. E ela elimina bastante energia nociva, assim. Ah, é? Ela faz uma... Uma limpeza? Uma transmutação. Meio parecida com a ametista, inclusive. Ah, que bom. Ela faz umas... Só que ela protege. Ela protege contra ações maléficas. Transluta já protegendo. Transluta protegendo, é. Criando uma habilidade. E o incenso? O líbano. Então, incenso gostoso demais, muito positivo. Ele também, ele pega todo aquele resquício de atração da lua cheia e vai limpando, deixando o sol, que é bom. Ah, que bom. Isso é bem gostoso. O líbano, então. O líbano. Pode ser aroma também, se não encontrar o incenso. Pode ser essência, rixosinho, aquela coisinha. Maravilhoso. E o decreto fica pra daqui a pouco. Ok. Lembrei, cartas da semana. Ah, mas ela lembrou, muito bem. Hoje ninguém tá, que eu vi primeiro. Eu tava só esperando. Perdi o bolão. Tá vendo só? Viu? Tinha bolão, é? Ia ser maravilhoso. Vamos lá? Quais são as pedras que você trouxe, querido? As pedras, o cristal, que é o cristal, eu costumo falar que é o cristal um dos mais importantes que tem em armazenamento de dados, que é o cristal de quartzo branco, bruto. E a pedra da lua, que é a outra aqui do lado, é a pedrinha da lua, que chama pedra da lua. Que bom. Então vamos lá, vamos já concentrar, pensar nas perguntas, pode fazer até duas, mas direcione pra cada pedra, tá bom? Esquerda. Esquerda. Aham. Primeira carta, atenção. Manda bala, gente. Pense aí. E a segunda carta. Está tirada as duas cartas, mentalize, faça a sua pergunta. Muito bom, já fiz já. Mas vamos começar agora com os signos. Arianos, queridos, prestem atenção, a gente começa com vocês. Já embaralhei aqui, vou virar. Atenção. Ares, positividade nos relacionamentos, muita luz pra vocês essa semana, olha só que incrível, a semana começa muito boa. Bonita mesmo. Começa com novidade, começa com surpresas para o seu coração, surpresas para o seu momento de luz, momento de paz, momento de harmonia, momento de você também dar uma olhadinha no seu sistema cardíaco, tá? De repente, se você está com alguma falinha, alguma coisinha que precisa dar uma olhadinha, vai no médico, tá? Não deixa de ir, não. Tá. Menos estresse, menos ansiedade, vai ajudar bastante nas suas recuperações, principalmente no âmbito emocional, tá bom? Com relação a dinheiro, novidades a caminho, com algumas dificuldades que aparecem pra aprendizado, tá? Nada muito difícil, aparenta ser, mas não é. Tá? Você pode estar passando por um momento que você acha que você está passando, que é imenso, é gigante, não consigo transpor. Consegue sim. E vai conseguir em breve, tá bom? Ótimo, que semana legal então. Começando muito bem o zodíaco aí para os alienos. Vamos falar agora com você do signo de touro. Touro. Cortando pra direita, atenção, um, dois, três. Eita, lá em casa. Olha, Tauri, não é o seguinte, a semana tá esquisita. Vamos começar assim. Não dá pra aliviar muito não. Não dá pra aliviar muito, é. Tá esquisita. Porém, existe, é, o alerta aqui mostra o seguinte, mostra possíveis desavenças nos relacionamentos, discussões sem sentido, desnecessárias, sensação de prisão, relacionamentos abusivos. Se você tá vivendo alguma coisa assim, se liberte, tá? A probabilidade da libertação vem, e é muito grande. Ela vem com um rompimento bem fácil, assim, desse aspecto. E isso melhora a saúde, tá? Porque se você tá se sentindo preso, sentindo presa, a energia tá baixa, a gente baixa a frequência, fica denso, cada vez mais complicado, seres obsessivos conectam em nossas frequências, fazem com que a gente se sinta bem preso, tá? Então, a necessidade de libertação é muito grande. Procure tratamento. Procure uma forma de você melhorar ainda mais as suas frequências, tá? O pessoal aqui do Astral Superior está mandando um salmo, e esse salmo da Bíblia é o 65. Vai ajudar bastante. Com relação a dinheiro. Olha, é estranho falar sobre isso, porque o relacionamento tá estranho, porém o dinheiro pode ser que tenha uma mudança bem positiva, tá? Vindo a caminho. Como, de repente, um cargo de liderança ou coisa assim. Se você não tem um emprego, é possível que você arranje um emprego bem legal, porém transitório em breve. Ah, que bom, mas já é ótimo, né? Sim. São boas notícias com relação a dinheiro e emprego. Boas notícias com relação a dinheiro e pelo menos dá uma força, né? É. Não, e aproveite você então, salmo 65, né? Porque quando as cartas estão dizendo aí, né? Alertas, é importante sim você colocar esse salmo em prática, né? Modificar, usar umas ferramentas pra dar uma melhorada aí na frequência. Transmutar aí essa frequência, tá bom? Ótima semana pra você do signo de touro. Agora é a vez de gêmeos, vamos conversar com você do signo de gêmeos, né, Rô? Vamos ver como é que vai ser a semana aí. Signo de gêmeos, transformações a caminho nos relacionamentos, tá? Coisas boas, um renascimento muito positivo. De repente, se você tá buscando isso pra você, pra sua vida, pra sua vida a dois, tá? Porém, se não tá muito positivo, também pode ficar um pra cada lado e vocês bem. Essa é a ideia, tá? A cura de todas as formas para o relacionamento. Um renascimento positivo e também um livramento se você pensar assim. Se de repente não tá tão legal o seu relacionamento como você tá vivendo hoje. Ele pode vir a ser realmente um livramento, tá? Um livramento, inclusive, para possíveis frutos colhidos amanhã, tá? Você pode colher esses frutos enraizados e muito positivos dentro da sua saúde mental, espiritual e física, tá? Consequentemente, você melhora e organiza a sua casa, organiza a sua vida, organiza o seu trabalho. De repente, se você tá trabalhando em home office, organize-se um pouco mais pra você se melhorar. Se você trabalha numa empresa, organize a sua sala, a sua mesa, tá? Faça isso por você. E assim, consequentemente, você vai transmitir isso para o universo. O universo vai te trazer muito mais benefícios. Como é que tá a mesa lá, Rô? A mesa da Rô é arrumadinha, não é bagunçada, não? Não, eu não ouvi o que ela falou. Nossa, ela tá no meio de uma mudança de casa, é verdade. Olha aí que momento pra organização mesmo de tudo da sua vida, né? Organização, organiza tudo aí, senão bagunça o restante que demora pra voltar, né? A energia demora pra voltar. Ela, não, ela, não. Organizar tudo agora. Boa semana, Geminiano. Vamos falar agora com você do signo de câncer, que inclusive... São aniversariantes também, né? Sim. Aniversariantes da semana, né? Cortando para o signo de câncer. Volta aqui, baralhinho. E esse chicotinho tá afim de aparecer? Tá. E aí? Chicotinho é o seguinte, canceriano, canceriana, olha o ciúmes, pelo amor de Deus. Deixa isso de lado, deixa o passado de lado. Sabe quando volta aquela coisinha, de repente pinta uma, né? Um ex, uma ex, aparece na área, manda uma mensagem. Deixa isso pra lá. Esqueletos. É. Não desenterrem. Não desenterrem, né? Bom, ah, aquela coisa, deixa pra lá. Deixa pra lá. Tá bom? Você tem a firmeza no seu taco, firmeza na sua sensualidade, principalmente as mulheres cancerianas, na sua sexualidade também. Tem a firmeza em si, tá? Pra você viver tranquilo e tranquila essa semana, numa boa. Abrindo umas portas muito interessantes também do canceriano e da canceriana, que é eliminando a timidez e fazendo com que tudo fique um pouco mais quente. mais incrível e você vai se sentir muito melhor e fazer com que a sua saúde fique ainda melhor, tá? Se de repente tá com um probleminha, é possível que você ache aí uma chave muito positiva pra melhorar ainda mais, harmonicamente falando, dentro da família. E também com dinheiro, tá? Possibilidade de emprego, luz, possibilidade de projetos novos pra você, canceriano ou canceriana. Aproveita esse momento, principalmente dentro da criatividade, tá? Porque vai rolar bastante. Se você deixar de lado um pouco o relacionamento, ciúmes e aquela possessividade, você vai pensar em outras coisas melhores e vai fazer muitas coisas melhores pra você. Tá certo. Já ciúme de lado, então, vou pensar nisso. Não é, canceriano, é ciumento mesmo, né? Não é. Agora é vez dos leoninos. Leoninos, já deu uma embaralhada. Mamãe, beijo. Tá lá. Beijo pra mamãe. Abraço pro meu irmão também. Tá lá, reclamão, reclamão. Nossa. Olha aí outra cartinha que tá aparecendo bastante. Aí, ó. É a carta das transformações e transmutações. É necessário usar essa lua pra isso. Que bom, né? A lua já tá favorável, né, Lu? Já tá favorável a gente diminuir as cargas negativas e positivar a gente. Positivar a nossa vida, nossas relações, relações com famílias, tá? Relações com tudo que a gente tem ao redor. E a gente precisa se livrar, às vezes, de algumas bagagens nocivas. Então, leonino, leonina, faça isso. Se liberte de algumas bagagens que não fazem mais jus a você. Sabe aquela roupa velha no armário que você precisa doar? Você precisa se libertar de algumas coisas, tá? Faça isso por você. Pra você melhorar ainda mais os seus relacionamentos, tá? É possível que se você tá casado aí e, de repente, não tá feliz, venha ter esse livramento de você ter um término de relacionamento positivo, tá? Se você tá casado, porém você quer ficar feliz, tá casada, tá querendo melhorar os seus relacionamentos, transforme-se a si mesmo. Transforme a si mesma. E você poderá viver um bom e maravilhoso romance dentro daquilo que você já vem vivendo há muito tempo. Olha só que interessante. É uma transformação mesmo. Que bom. Use isso pra você, né? E, de repente, na saúde também, caminhos abertos, positividade, tá? Uma cura a caminho, tá procurando essa cura, tá querendo se livrar daquela dor, aquela dorezinha chata. Vai melhorar, tá bom? E, com isso, também, melhoram as frequências de dinheiro, frutos a caminhos. De repente, você tá querendo se aposentar, você consegue. Tá querendo vender alguma coisa, você vai colher esse fruto, tá? De repente, se você trabalha, 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 tá querendo melhorar ainda mais os seus relacionamentos de trabalho, sair do seu emprego, procurar um outro melhor, é agora. O momento é esse, tá? Acolha esses frutos, enraíze-se. Muito bom. Que ótimo, semana boa. Pra você, do signo de leão, ótima semana. Vamos falar com o virgem agora? Vamos lá. Virginianos, agora o assunto é com vocês. Virei. Eita, que assim, mas tudo bem, que é boa, né? Deixa ela sair. Olha só, Virginiano, Virginiana. Momento positivo pra você. Se você não tem um relacionamento, encontrar alguém, tá? Muito bom pra sua vida. E, de repente, alguém que venha consolidar esse relacionamento mais pra frente, tá? De verdade, assim. Não uma coisa rasa. Algo que seja firme, fixo. E, não digo eterno, mas talvez duradouro, tá? É importante que isso seja frisado. Se você já tem um relacionamento, saiba conduzir e as coisas vão ficar muito positivas. O que tem que ser feito? É o contrário. É sair da mesmice, tá? E do cotidiano. Principalmente muito organizadinho, muito certinho, muito cachias. Deixa, larga isso de mão, tá? Modifica um pouco a rotina pras coisas ficarem ainda melhores entre vocês, tá bom? Saúde tranquila. Se tá sentindo alguma dor, alguma situação que tá, já não é de hoje, procure um médico. É sempre bom. Procurou um médico, viu que não tem resultado, procure uma medicina alternativa. Procure um reiki. De repente, procure qualquer outra coisa. Apometria, acupuntura, faça qualquer outro negócio pra você melhorar ainda mais as suas frequências, tá? Com relação a dinheiro, pode ser que, inclusive, venha a acontecer uma demissão. Não necessariamente uma demissão nociva, e sim um corte de frequência para uma melhora. Para uma entre safra melhor na sua vida, tá bom? Se você não está empregado, tá procurando emprego, saiba separar, tá? Aquilo que você realmente se sente bem, daquilo que você realmente tem que fazer e é necessário, tá? De repente, pode ser apenas uma ponte e um momentinho que você tem que passar pra lá na frente você colher um fruto muito melhor. Ah, legal. Boa semana pra você. Agora a gente vai falar com Librianos. Libra. Que bom. Aliás, a sugestão que você deu são boas pra várias situações, né? De acupuntura, essas terapias, essas... Reiki é sensacional. Eu sou reikiano. Ai, nossa. Eu sou reikiano. Como funciona, né? Como é bom. E há muitos anos, assim, é um negócio tão gostoso. É. Até pra quem faz. Vocês aplicaram em mim, nossa. É muito bom. Mudou muito pra muito melhor. E aí, como é que tá a semana do Libriano? Libra, é o seguinte. A semana requer, eu acho que pra todos os signos, é agora, ainda mais para o Libriano, organização. Essa organização é mental, ela é emocional, ela é física. No geral. Então, organize-se. Olhe pra você, olhe pra dentro de você e veja o quanto você já plantou de positividade. O quanto, de repente, o seu parceiro e a sua parceira também contribuíram pra regar essas plantas, regar o jardim que você tanto plantou e tanto deixou bonitinho, tá? Então, assim, não larga de mão, não, e sai andando e não olha pra trás. Olha pra trás. Põe na balança. O Libriano é a balança. Põe na balança. E veja se realmente vale a pena você sair, deixar tudo aí, ir embora, vamos curtir outra coisa. Não, calma. A transmutação, ela deve acontecer naturalmente. Não force nada. Deixe as coisas fluírem naturalmente, pra você colher frutos positivos. E vai colher. Se fizer isso, vai colher. Tá bom? Vai ter cura vindo a caminho, cura de enfermidades que você tá tanto tempo tentando melhorar, cura de relacionamentos, perdão vindo a caminho pra você melhorar, ainda mais os aspectos com sua família, tá? E dinheiro também. Dinheiro, frutos, positividade na sua vida. Libriano, Libriano, aproveita essa semana. Muito boa. Nossa, bom. Beleza, ótima semana pra você, então, Libriano. Eita. Que boa energia. Fala, é boa. Aê, tá bom. Eu falei. Tá tudo ótimo. Mas não é nesse aqui, não é nesse aqui. Não é a roda. Ai, que maravilha. Vamos falar com o escorpiano agora? Vamos falar com o escorpiano, vamos lá. Vamos pra energia do signo do escorpião. Abrindo. Olha lá, de novo. Tá impressionante. Você vê que ela não sai igual, né? Não tá saindo igual, mas ela tá sempre ali. Nos relacionamentos vai ter muita gente resolvendo coisas aí, né? Resolvendo coisas, finalizando o ciclo. Olha só. Tá importante, inclusive, que isso venha a ser finalizado de uma forma positiva, lenta, tranquila. Tá? Por que lenta e tranquila? Sem brigas, sem discussões, avessas necessárias, não adianta. Por quê? Não precisa, tá? Então, escorpiano e escorpiana, transmute isso de uma forma positiva. Transmute isso de uma forma lenta e tranquila, tá? De repente, o escorpiano e escorpiana essa semana tá buscando uma melhora, buscando uma melhora nos quesitos até mesmo de coluna, sabe assim, dores de cabeça, essas coisas. Vai acontecer. Você vai melhorar. Você precisa só deixar um pouco a vida levar, tá? Você tá, de repente, muito preocupado, muito preocupada. Não é pra menos. As finanças, talvez, não estejam tão positivas assim, né? O lance do emprego. Estou na corda bamba, não sei o que eu faço, não sei pra que lado eu vou. Tente respirar um pouco mais essa semana e dê uma mudada um pouco nos seus aspectos de olhar o que deve ser ou não ser feito. Deixa as coisas fluírem de uma forma mais natural. O dinheiro vai acontecer, o emprego que você espera também vai, tá? De repente, uma estabilidade na empresa também. Só que se você agir nessa semana, você pode colocar tudo a perder. Então, calma. Mantenha calma. Maravilha! Deixa eu aproveitar e mandar um beijo aqui pra quem? A Lua Almeida. Ela tá perguntando aqui mais uma vez se os taurinos... Salmo 65 ou 75? 65, né? 65, meio assim. 65 salmo pra vocês, tá bom? Vamos falar com os sagitarianos agora? Vamos lá. Já embaralhou, né? Já. Já embaralhei, agora tô cortando. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Relacionamentos bons, hein? O relacionamento tá bom pro sagitariano nessa semana, tá? É o momento de você também clarear as ideias, tá? Sabe aquelas paranoias, aquelas coisas ruins que ficaram lá atrás, coisas bestas que aconteceram e possam vir à tona, né? Nesse momento. Clareia. Ilumina. Não deixa essa energia nociva tomar conta, não. Tá? Porque senão, a sua saúde pode ir pro beleléu. É bem claro. Estou sendo bem claro e bem objetivo como as cartas estão sendo aqui. Que essa carta aí realmente não dá pra enviar. Essa aqui é bem, obrigado. Estamos falando, inclusive, da própria Covid. Então, assim, tome muito cuidado. Tá. Tá? Pra não baixar a frequência, não deixa as coisas ruins tomarem conta da sua vida. Não deixa os vampiros energéticos te sugarem. Sabe, pessoas que vão falando, reclamando, sabe, na sua orelha. Cancela. Cancela mesmo, assim. Não, cancela na cara dura. Porque você precisa pensar em você nesse momento. Preservar. Nos seus relacionamentos. Preservar a sua família. Tá? E preservar a si mesmo e a si mesma. Tá? E aí você consegue, inclusive, melhorar a sua vida profissional. Tá? Melhorar a sua vida financeira. Com liberdade financeira. Com liberdade profissional. Aqui fala uma coisa muito doida. Uma coisa até meio que direcionada. Eu vou falar. Não gosto muito de direcionar nesse quadro. Porque às vezes a gente pode acertar um e de repente outros ficam a ver navio. Mas fala aqui muito de pessoas que trabalham com crianças. Tá? Né? Podemos estar falando de pedagogos e pedagogas. Podemos estar falando de professores e professoras. Então, assim, acalme-se nesse momento. Tá? Brilhe e use esse brilho também, dessa energia dos herezinhos, né? Das crianças, desses seres maravilhosos, pra nutrir ainda mais o seu emocional. E aí faz com que doenças físicas sejam dissipadas através da psicossomatização. Ou seja, mente curando o corpo. Tá bom? Tá bom. As férias estão chegando agora. Você falou dos pedagogos, né? Exatamente. Pode ser num bom momento pra, justamente, descansar. Descansar e ficar de boa. Que bom. Boa semana pra você, do signo de Sagitário. Agora a gente vai falar com Capricórnio. Vamos ver como é que vai ser a semana. Capricórnio. Tô embaralhando bem aqui, viu? Vamos ver. Beijo, mamãe. Ai, tava com ela ontem e já tô com saudade. Beijo, mamãe. Sempre tem que dar beijo, mamãe. Sem mãe, não tem o que fazer. Capricórnio. Momento interessante de você olhar o seu relacionamento de uma forma inteligente. Vamos colocar assim. Falar assim, como assim inteligente? Tá me chamando de burro? Não. Não é isso. Uma forma inteligente. Por quê? Porque você, de repente, foi muito pé no chão, muito firme, muito duro ou dura na queda com relação a tudo e a todos que estão ao seu redor. Analise isso um pouco com mais tranquilidade. Use a sua cabeça pra você relaxar o seu espírito com relação aos relacionamentos no âmbito geral. Estamos falando, inclusive, de família no âmbito geral. Tá bom? Relaxa. Relaxa. Não seja tão duro ou tão dura com você mesma. Os caminhos estão abertos. Você, de repente, não tem ninguém. Também não seja duro ou dura com você mesmo. Você vai conseguir, sim, um relacionamento bom e positivo. Tá bom? Contento que você tire as ilusões anteriores de querer um príncipe encantado, uma princesa encantada. E lute contra os seus medos internos, seus demônios internos. Lute contra aquela sensação de tristeza de que você não é merecedor ou merecedora. Não, você é sim. E você vai conseguir se curar, sim, de um monte de coisa emocional que tá te atravando, te atravancando. Tá bom? E você vai melhorar ainda mais os aspectos do cotidiano da sua vida. Se você tá casado, casada, também a tranquilidade vem à tona. Se, de repente, você não tem ninguém nesse momento que possa te trazer luz no fim do túnel para finanças, aguarde. Coisas boas virão. Você vai conseguir ganhar dinheiro essa semana e bom, e bem. Dinheiro bom. Que bom. Olha aí. Positividade no seu caminho, Capricorniano. Ótima semana. Agora vamos falar com o Aquário. Olá, Aquarianos. Aquarianos, é o seguinte, meu. Analise e reavalie o seu relacionamento, se você, de repente, tá passando por uma fase não muito boa aí. É interessante que você tenha uma bela de uma reavaliação do que você tá vivendo, se vale a pena ou não. Tá bom? De repente, pode ser que os Aquarianos ou Aquarianas que estão me ouvindo nesse momento tenham sofido algum tipo de traição ou coisa assim. Se isso aconteceu, também reavalie, porque o perdão, ele é muito mais nobre do que a gente imagina. Só que também tem que olhar e analisar se vale a pena. Tá bom? Perdoar não quer dizer que você tem que aceitar e viver junto com a pessoa, não é isso? Mas é pra você se libertar, viver bem. Estamos falando de perdão também familiar, tá? Perdão ancestral. Faça isso por você também, pra melhorar os seus aspectos. Divida e saúde, que às vezes podem estar assim, ó, um, 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 oscilando de uma forma nociva e não muito boa. Tá bom? Melhore isso em você. E você vai melhorar tudo ao seu redor. Financeiramente, caminhos abertos chegando. Luz essa semana. De repente você tava procurando emprego, mandou currículo pra todo mundo e não, nada acontecia. Essa semana é capaz que venha e que abra, tá? E você vai abrir a sua caixinha de e-mail ali e falar, opa, é isso. É agora. Revista, caminho, coisa boa. Tomara. Perceito por vocês também, viu? Ótima semana pra você do signo de aquário. Agora a gente finaliza o zodíaco com piscianos. Peixes. Querido signo do leão, né? Signo da Rosângela. Ela também é lindinha, Rosângela, aqui da Gazeta. Vamos lá. Peixes. Olha ali. Olha. Os relacionamentos, eles estão meio truncados até, em alguns aspectos, para alguns piscianos e piscianas, mas é apenas uma grande impressão. É só você agir com fé, gratidão e esperança que você vai conseguir transpor tudo isso. Vai haver uma saída. Sempre há uma saída para o coração. Sempre há uma saída, inclusive, para a sua saúde. Sempre há uma saída pra tudo. Então, turbulências acontecem. Elas vêm pra nos mostrar caminhos diferentes e como a gente vai lidar com isso. É simples assim, tá? Nas finanças também. Tem aquela turbulênciazinha aqui, outra ali. De repente, você tinha um projeto aqui, perdeu. Tinha um emprego em vista, tava ali, bum, deu errado. Tinha um negócio pra acontecer uma venda de alguma coisa, deu errado. Calma. É apenas um aprendizado. E você vai conseguir sair. Tenha certeza disso. Essa semana será muito positiva pra você nesse aspecto de aprendizado, para que nas próximas você consiga resolver todo o procedimento aí. Tá bom. Ótima semana pra você também, do signo de peixe. Vamos lá falar com os aniversariantes. Aliás, gente, falamos muito sobre eles hoje. Tem muitos mesmo pra gente celebrar, não só hoje, mas você que faz aniversário ao longo da semana. Preste atenção que essa carta é pra vocês, tá? Cortando, é você. Para a esquerda. Eu achei que teve muita questão aí. Emocional, né? Essa semana emocional. E tá aqui. Olha aí. Emoção, a flor da pele. Eis a carta do coração. O que que essa carta fala? Pra você ouvir a batida do seu coração. Não deixar apenas as coisas, que materiais tomarem em conta. Olha só a emoção. Veja se vale a pena. Veja se está valendo a pena realmente tudo o que você está passando. Tá bom? E siga, siga a intuição. Siga o seu coração. Ame mais os seus semelhantes. Faça por eles o que você gostaria que eles fizessem por você. Use isso pra sua vida. Muitos relacionamentos positivos a caminho pra você que de repente tá aí vivendo um momento que tá sozinho, tá solitário, passou a pandemia toda sozinha, mas conseguiu superar um guerreiro, é uma guerreira. Vai conseguir melhorar ainda mais, tá bom? Use o seu coração. Ah, que carta linda. Feliz ano novo pra você, aniversariante da semana. Vamos contar o que que aconteceu ali com as cartas da semana? Pra quem escolheu o primeiro cristal. Aqui é o seguinte, gente. O primeiro cristal é a carta do diabo. Eita. A carta do diabo fala sobre o seguinte, sobre altos e baixos. Ela fala sobre provações, tá? E a necessidade de passar essas provações. Ela fala sobre o não ter muito o que fazer com relação a algumas provações. Porém, ela também alerta sobre possíveis invejas, traições, magias, brigas desnecessárias ou coisas do gênero. Então é bom você tomar muito cuidado com tudo aquilo que você fala pra alguém ou com quem você tá falando, tá? Pra quem você tá contando a sua vida. Fique esperto, fique esperto, tá? As fofocas podem correr e as energias nocivas baixarem. E aí obsessores podem engatar. A resposta aqui nesse caso é não. Tá bom? Gostei, não. E a outra? A outra é uma carta também complicada, que é a carta da torre. Credo, gente. Credo, gente. Você já mandou um credo, gente? Eu, hein? A carta da torre, ela fala sobre castelinhos de areia que estão sendo desmoronados e que eles devem ser. Eles precisam ser, tá? De repente você construiu aí uma tremenda ilusão na sua vida ou nos seus relacionamentos, ou de repente até mesmo no seu financeiro. E é necessário que isso seja rompido pra que você renasça mais pra frente, tá? Em novas ordens, em novas cadeias de energia pra você melhorar ainda mais a sua vida. Porque do jeito que tá, você poderia se desmoronar de uma forma muito pior. Tá bom? Crises que possam acontecer nos relacionamentos, crises financeiras também que possam acontecer, tá? Em determinada circunstância. Um atraso em algumas situações. Então a resposta aqui também é não. Eita. Lembrando que essa é a tendência e a gente sem total poder, né? Do livre-a-lito de fazer diferente. E mudar tudo isso, né? Exatamente. E aí, pra gente de repente transmutar isso aí, tem algum salmo que ajuda? Tem. Pra essas... Tem salmo. Pra essas duas cartas. Pra essas duas? É, pra as cartas, além do decreto. Ó, pra carta número 1, o salmo 40. Ah. Tá? E pra carta número 2, o 65. De novo. Ah, o mesmo 65 pros taurinos. Isso. Na carta 2 e no salmo... Na carta 1, salmo 40. Na carta 1, salmo 40. Tá bom. Ótimo. É bom a gente saber. Vamos falar o decreto, então? Aliás, decreto, gente. Segunda-feira passada, tava eu lá com a lua cheia. Abri o telefone, peguei a pauta, peguei o decreto do Lu e fiz. Olhando pra lua. Ah, coisa linda. Que gostoso. Vamos fazer essa semana de novo. Maravilhoso. Como é que é o dessa semana, Lu? Essa semana, nossa lua minguante convexa, no meio da semana vai ter a lua minguante, então você pode estender isso até a chegada da lua negra. Tá. Da lua nova, né? Lua que mingua no firmamento. Destrua todo o mal a mim enviado e meu tormento. Lua que mingua no firmamento. Destrua todo o mal a mim enviado e meu tormento. Isso. Muito bom, poderoso também, muito legal. Sim. Lu, segunda-feira estaremos juntos com toda a certeza. Obrigada mais uma vez por hoje. Eu que agradeço. Sempre uma delícia você aqui. Eu digo isso toda semana e é de fato, né? Agora, quer continuar acompanhando, Lu? Nas redes sociais. Sim. Tem o site terapiasvibracionais.com Tem link pra curso, tem link pra livro, tem link pra um monte de coisa, gente. Terapiasvibracionais.com O canal no YouTube é Espaço Terapias Vibracionais. Um beijo, gente. Fiquem com Deus amanhã.